Amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo Para gargalhar e me ajudar com o seu filho Ai, muito desapego, venho com os amigos Mas que gostosa me sabe Depois que a escola não me bora e bate uma saudade Mas é assim que eu não tenho necessidade Fica junto tanto tempo, que felicidade Agora vou abraçar a chave, meu Deus, amém de verdade Agora vou abraçar a chave, meu Deus, amém de verdade Abraço o nome e aperto, uma língua de gás e gás Abraço o nome e aperto, uma língua de gás e gás Abraço o nome e aperto, uma língua de gás e gás Abraço o nome e aperto, uma língua de gás e gás Eu adoro meus amigos Música Música Música